Minhas queridas e meus queridos camaradas, minhas senhoras e meus senhores, quero saudar-vos e cumprimentar todos os autarcas portugueses, independentemente pelo partido ou pela lista de independentes porque foram eleitos. Todos eles merecem o nosso aplauso, o nosso cumprimento. Mas cumprimento, em particular, todas e todos aqueles que foram eleitos pelas listas do nosso partido, pelas listas do Partido Socialista, independentemente do resultado que obtiveram. Todos são imprescindíveis para aplicar o projeto do PS em todos os conselhos do nosso país. Quero agradecer a presença de todas e todos vós. Não foi um dia fácil, não foi um dia fácil para fazer viagens no país. Houve um enorme temporal. Quero aqui expressar a minha solidariedade, a nossa solidariedade, para com as dezenas de portugueses que ficaram vitimados em prejuízos materiais por esta intempéria. E permitam-me neste particular, que lembre aqui, um grande socialista, um grande autarca, um homem que dedicou a vida inteira e por inteiro ao serviço da causa pública e aos valores do nosso partido e que nos deixou recentemente e prematuramente. Peço um grande aplauso em memória do nosso Manoel Seabra. Aplausos. 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 Saúdo toda a família socialista de Coimbra, na pessoa do seu Presidente, meu querido amigo Pedro Coimbra, e dizer-vos como é um prazer regressar a Coimbra pela primeira vez, depois da grande vitória que o Manoel Machado e os socialistas de Coimbra obtiveram nas eleições autárquicas de setembro passado. Bem achas, Manoel? Aplausos. E como já todos sabem, não foi só Coimbra que ganhou um excelente Presidente de Câmara. É também o conjunto dos autarcas portugueses que ganham um grande Presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses. Muitas felicidades, Manoel Machado, para o teu duplo trabalho em Coimbra e na Associação Nacional dos Municípios. Aplausos. Esta vitória do Manoel Machado é uma de 150 vitórias que transformaram a vitória do Partido Socialista nas últimas eleições autárquicas numa vitória histórica. Tínhamos a ambição de ganhar as eleições. Ganhar as eleições significa sempre ter mais votos do que o segundo partido. Nós conseguimos ter muito mais votos do que o segundo partido. Mas mais do que isso, ganhámos em todos os critérios que se podem aplicar a uma eleição autárquica. Em número de mandatos, em número de freguesias e em número de câmaras municipais. 150 câmaras municipais. Um número nunca atingido por um só partido em eleições autárquicas desde o 25 de Abril. Governamos três das quatro principais cidades do nosso país. Sintra, com Basílio Horta. Vila Nova de Gaia, com Eduardo Vitor, que aqui está presente. E Lisboa, com António Costa, que aqui também está presente. Parabéns e muitas felicidades. E somos o único partido, o único partido, que governa câmaras municipais em todos os distritos e regiões autónomas do nosso país. Somos verdadeiramente o grande e o primeiro partido autárquico nacional, mas voltámos a ser, depois de 2011, o primeiro partido político português a merecer a confiança da maioria dos portugueses. Esta vitória histórica deve-se a todos vós. E deve-se à confiança que as nossas candidaturas suscitaram nos portugueses. A partir do final de setembro há uma nova relação de confiança entre o PS e os portugueses. Isso significa que as nossas responsabilidades aumentam, como partido, como família e como projeto para aplicar nos 308 conselhos do nosso país, mas em todo o território nacional. Há uma nova linha para trazer coesão, coesão social às nossas comunidades locais, mas também coesão territorial. A palavra coesão talvez seja aquilo que mais simboliza hoje a prioridade que a família socialista tem para o poder local. Coesão no apoio social, para combater a pobreza, para combater as desigualdades sociais que agraçam no nosso país. Mas também coesão territorial, para garantir que o nosso país possa ter um desenvolvimento equilibrado e harmonioso entre o interior e o litoral, entre o mundo urbano e o mundo rural. Essa responsabilidade conhecem-na os autarcas do Partido Socialista como ninguém. E estou certo, estou mesmo seguro, que essa vai ser a principal prioridade dos autarcas do Partido Socialista. Apoiar socialmente aqueles que mais necessitam e, simultaneamente, introduzir competitividade para criar coesão territorial, dinamismo económico e criação de postos de trabalho no nosso país. Devemos aproveitar os fundos comunitários para promover essa coesão social e para promover essa coesão territorial. Mas devemos fazê-lo também com o objetivo, o de nós fazermos poupança energética e, desse ponto de vista, tornar todos os nossos equipamentos, todas as nossas habitações mais eficientes do ponto de vista da utilização e do aproveitamento dessa energia. Os fundos comunitários devem ser aplicados pelas autarquias e, ao serem aplicados pelas autarquias, rentabilizam muito melhor e de maneira mais eficiente cada um dos euros que são colocados à disposição do nosso país. Mas também quero aproveitar este momento e esta oportunidade para vos lançar um desafio. nós entrámos já na segunda fase desta legislatura. E aquilo que o Partido Socialista e o país precisam dos autarquias eleitos pelo Partido Socialista não é apenas que façam bem o vosso trabalho em cada junta de freguesia, em cada câmara municipal ou em cada assembleia municipal ou de freguesia. É também que possam contribuir com a vossa visão, com a vossa experiência, com a vossa competência para que nós possamos ter um verdadeiro programa de governo, que não seja o programa de um governo de turno, mas que seja um verdadeiro projeto de mobilização e de união dos portugueses. Eu costumo dizer que o próximo governo, o governo do Partido Socialista, não pode tomar posse e depois dedicar-se a conhecer os dossiês da governação. Tem que começar a governar desde o primeiro dia, desde a primeira hora e desde o primeiro minuto. E para isso tem que se preparar. E é essa preparação que nós temos vindo a fazer. E é esse desafio que eu quero deixar à nova direção dos autarquias socialistas. A todos os autarquias socialistas. A que possam contribuir para esse programa, designadamente para o programa de governo, a aplicar no reforço da autonomia do poder local no nosso país. E há algumas tarefas que podem ser desempenhadas desde já. Algumas, o novo Presidente, José Luís Carneiro, já teve oportunidade de a referir. Mas eu gostava de as sintetizar. Uma tem a ver com a organização do Estado na sua dimensão infranacional. Nós precisamos de clarificar quais são as estruturas infranacionais do Estado. Elas estão estabilizadas no que diz respeito à região autónoma da Madeira e à região autónoma dos Açores, mas precisam de clarificação, de estabilidade no que diz respeito ao continente do nosso país. E de uma vez por todas esclarecermos qual é essa estrutura. No que diz respeito às regiões. No que diz respeito às associações de municípios. No que diz respeito às áreas metropolitanas. No que diz respeito à reorganização dos municípios e das freguesias. É necessário que haja coerência, que haja clareza e que haja estabilidade nessa estrutura. Ao mesmo tempo é fundamental que sejam definidas as competências e atribuições de cada um desses níveis de organização das nossas comunidades. Podendo existir mais flexibilidade de modo a poder adaptá-las melhor a cada território, tendo noção que apesar do nosso país ser um país pequeno na sua dimensão, é muito diverso na necessidade das suas respostas. Leis de financiamento claras. Para que se saiba quais são os recursos que devem ser alocados a cada nível de organização política, seja uma freguesia, um município ou uma região. É fundamental que isso aconteça. Como é que é fundamental contratualizar quais são os serviços de planeamento e onde é que ficam e quem os dirige? E quais são os serviços de proximidade que melhor possam servir as pessoas e as empresas e quem é que os deve dirigir? Tenho esse propósito defendido, nomeadamente para os conselhos do interior do nosso país, que deve ser feito um contrato entre o Governo e essas câmaras municipais, no sentido de estabelecer para futuro, para mais de duas legislaturas, quais são esses serviços de proximidade que devem estar nesses conselhos, de quem deve ser a sua responsabilidade, se das câmaras municipais, se das juntas de freguesia ou se deve ser da administração central, mas simultaneamente para cessar para a gestão das autarquias e não necessariamente para a propriedade, mas para a gestão das autarquias, tantos edifícios que pertencem à administração central do Estado, que estão ao abandono, que não têm uso nenhum e que poderia ser dado melhor uso se fosse entregue à gestão das câmaras municipais e à gestão das freguesias do nosso país. Desde património histórico até património novo, é fundamental dar-lhe esse uso, mas também é necessário revisitar a reorganização administrativa das freguesias. Fiz essa promessa e é para cumprir. Mas em vez de o próximo Governo começar a tratar do assunto no primeiro dia da Governação, meu caro José Luís Carneiro, a direção da ANAPS, pode e deve começar já a preparar. E pelo menos no que diz respeito aos autarquias do Partido Socialista, seria bom que isso começasse desde já a ser feito, porque pouparíamos tempo, porque aquilo que nós propomos é um método muito simples, ouvir as populações para reorganizar as freguesias de modo a servi-las melhor e não a deixá-las para trás, como foi a reorganização feita por este Governo que abandonou sobretudo os mais idosos, à sua sorte, em freguesias, que já não têm uma escola primária, um posto do CTT, o posto da GNR ou o posto médico. Pode e deve-se fazer racionalização dos serviços. Pode e deve-se fazer poupança. Não se pode, nem se deve, abandonar os portugueses à sua sorte, sobretudo aqueles que trabalharam uma vida inteira, os mais idosos e que neste momento precisam. Dê sombra amigo, dessa proximidade do Estado, são as juntas de freguesia. E também devemos definir quais devem ser as formas de governação e de eleição dos diferentes níveis, desde a freguesia até às regiões, para essa organização infranacional do Estado. É fundamental que assim seja. E por isso conto muito com a nova direção da Associação Nacional dos Autarques Socialistas e quero felicitar vivamente o meu querido amigo José Luís Carneiro, desejar-lhe as maiores felicidades e ter a certeza que com o seu dinamismo, a sua competência, a sua ambição e a sua visão, nós vamos conhecer um novo ciclo nesta Associação Nacional dos Autarques Socialistas, no sentido não apenas de organizar e mobilizar os autarques, mas fundamentalmente com o objetivo de contribuir para a elaboração desse programa de governo e na primeira linha da resposta às necessidades sociais e às necessidades de coesão que o nosso país precisa. Muitas felicidades, José Luís Carneiro. Muitas felicidades para a sua direção. Mas ficaria de mal com a minha consciência se aqui também não referisse o contributo que a anterior direcção da ANA do PS sobre a liderança do Rui Solheiro deram para a preparação deste encontro e para a preparação das últimas eleições autárquicas. Rui, um grande abraço e bem ágeis. E nesta maré de agradecimentos, permitam-me um abraço sentido ao Ramos Preto, que cede o lugar da presidência desta Assembleia Geral dos Autarques Socialistas ao não menos prestigiado Joaquim Raposo, que até há bem pouco tempo foi um grande presidente de Câmara à frente dos destinos do Conselho da Amadora. Bem-ajam aos dois e felicidades para ti, Joaquim. Mas permitam-me que aproveite estes momentos para, de alguma forma, me referir à situação política do nosso país. Nós entramos num novo ano sob o signo da incerteza. Sob o signo da incerteza. Nós vamos terminar, no final do primeiro semestre deste ano, o programa de assistência económica e financeira a Portugal. E não sabemos o que é que vai acontecer ao nosso país. O que queremos, sabemos muito bem. Que Portugal siga o caminho da Irlanda. Isto é, que Portugal regresse aos mercados de forma limpa. Foi por isso, aliás, que o Primeiro-Ministro exigiu tantos sacrifícios aos portugueses. Exigiu e continua a exigir. Foi precisamente com essa promessa de regressar a mercados. Mas, no entanto, nós não sabemos como é que vai ser essa saída. Será uma saída autónoma, sem ajuda, ou será uma saída com ajuda. E não venham dizer que é a mesma coisa, porque não é a mesma coisa. Uma coisa é regressar a mercados sem necessidade de apoio. Outra coisa é regressar a mercados com necessidade de apoio. Sabendo de nós, muito bem, porque somos responsáveis e conscientes, que nesse catálogo dos apoios pode haver apoios mais necessários do que outros. Mas qualquer tipo de apoio exige sempre condicionalidade. Isto é, mais sacrifícios ao nosso país. Nós não escondemos a diferença entre um programa cautelar e um segundo resgate. Temos preferência por um regresso limpinho, sem apoio, a mercados. Mas também nós não misturamos um regresso sem apoio com um regresso com apoio, por mais suave ou menos exigente que ele seja. Volto a dizer e a precisar. O Partido Socialista defende que Portugal regresse aos mercados de forma limpa, isto é, sem necessitar de apoio. Mas convivemos com esta incerteza. Mais, convivemos com a incerteza de um orçamento que antes de o ser já não era. Isto é, um orçamento que antes de ser promulgado já precisava de ser retificado. E também convivemos com esta incerteza de um governo que depois de duas semanas a discutir o que é que havia de fazer em relação ao chumbo do Tribunal Constitucional, anunciou metade daquilo que se prepara para fazer. Mas nós já sabemos o que é que essa metade representa. Representa mais sacrifícios, representa mais sofrimentos, sobretudo sobre os idosos. Dando o dito por não dito em relação àquilo que prometeram designadamente antes das últimas eleições, para as eleições autárquicas. E essa nova medida que o governo se prepara para aplicar e que terá a oposição do PS tem o nome TSU dos idosos. E o Partido Socialista está contra essa nova TSU dos idosos porque o governo se prepara para aplicar. Obrigado. Não tinha que ser assim. Não tinha que ser assim. E só é assim por impreparação do governo e por opção ideológica do governo. Primeiro, por impreparação. Atende-se no seguinte. Hoje, a comunicação social dá nota de que o governo em receitas extraordinárias estará arrecadado 1.200 mil milhões de euros. Vejam, se esta medida de receitas extraordinárias tivesse sido planeada, se tivesse sido preparada, quanto é que não se tinha poupado em sacrifícios aos portugueses? Ou seja, o governo utiliza como último recurso. Porque não estava preparado para governar. Não é competente no exercício da governação. Porque se tivesse feito, tinha conseguido poupado muito sofrimento e muitos sacrifícios aos portugueses, não aplicando tantas medidas de austeridade como tem vindo a fazer. Mais, no que diz respeito a esta necessidade de corrigir, vejam, 0.2% do déficit. 0.2% do déficit. Como sabem, o déficit contratado para este ano é de 4%. 0.2%. Qual é o mal ao mundo que no final do ano o país, em vez de ter 4% de déficit, tenha 4.2% de déficit? 0.2% não faz diferença substancial no déficit. Mas 100 euros, 200 euros, 300 euros, faz toda a diferença no bolso de um reformado ou num bolso de um português que vive com dificuldades. São estas as opções que têm de ser feitas. São estas as opções que têm de ser feitas. A Irlanda, antes de sair do programa, negociou um déficit, se não me falha a memória, de 4.7%. 4.7%. Porquê é que o governo português, em vez de se vingar nos reformados, nos trabalhadores, porquê é que o governo português não tenta criar condições para negociar com a Troika a possibilidade de nós termos um déficit de 4.2% este ano? Aliás, se nós fizermos uma revisitação rápida aos déficits do ano de 2012 e de 2013, compreenderemos o seguinte. Em 2012, qual era a meta inicial do déficit para o final do ano? 4,5%. Ficou em quanto? Em cerca de 5,9%. Em 2013, a meta era de 4,5%. Ficou em quanto? Ou vai ficar em quanto? Sem medidas extraordinárias, em cerca de 5,8% do déficit. Não há nenhuma razão para que nós não tenhamos esse déficit de 4,3% e com isso poupar-se-ia sacrifícios e sofrimentos aos portugueses, sobretudo aos idosos. Aos idosos que trabalharam uma vida inteira e quando julgavam que tinham aquele dinheiro para fazer face aos últimos anos da sua vida, não o têm. E todos nós sabemos que hoje uma reforma e uma pensão já não governa apenas a casa dos idosos, ajuda aos filhos que estão desempregados e ajuda tantas vezes os netos a comprarem material escolar e roupa e outros bens de primeira necessidade para que possam estudar e para que possam sair à rua. 0,2% de mais ou menos. É isto que o Governo neste momento se preocupa. Quando verdadeiramente aquilo que devia preocupar o Governo do país era acudir à situação difícil em que estão os portugueses. E aqui há uma diferença muito grande entre ajustar as contas públicas e a estratégia de empobrecimento que corresponde a uma opção ideológica deste Governo. Ajustar as contas públicas significa equilibrar. Equilibrar de modo sustentável. Mas ter também, atenção, o equilíbrio sustentável da vida de cada família portuguesa. Da vida de cada empresa portuguesa. É completamente diferente equilibrar, ajustar, de empobrecer. E nós temos hoje um país mais pobre. Porque só os países pobres é que conhecem o ciclo da emigração. Nós tivemos dois grandes ciclos de emigração no século passado. Um no final da primeira década, designadamente para o continente americano. E depois nos anos 60, para a França, para a Alemanha, para o Luxemburgo, para a Suíça. Porque havia miséria. Porque havia pobreza. E quando julgávamos que o país não voltava a conhecer nenhum novo ciclo da emigração, eis que agora olhamos e vemos tantos portugueses a saírem. Jovens. Menos jovens. Competência. Inteligência. Qualificações. Foram mais de 200 mil os que saíram desde o nosso programa de ajustamento. Recursos humanos que fazem falta no nosso país. Gente que procura fora de Portugal novas oportunidades, quando o seu talento seria, é, deve ser aplicado no nosso país. Mas também este empobrecimento que este governo vota no nosso país. Mas que ao mesmo tempo, durante este empobrecimento, e só no ano de 2012, aumentaram em 10% o número de multimilionários em Portugal. Isto é, o PIB do país cai. O país está mais pobre. Há mais gente a sair. E ao mesmo tempo, há uma parte pequenina, ínfima, da população portuguesa que se transforma multimilionária. Nós temos um país pobre, mas começamos a ter um país mais desigual. A classe média está praticamente dizimada pelas políticas deste governo. E não há nenhuma sociedade que crie coesão, que crie capacidade de dinamismo, de inovação, se não tiver uma classe média robusta. Se não tiver uma classe média que seja capaz de projetar a ambição de um país e de um povo em novos horizontes. É por isso que, em este sacrifício que o governo está a aplicar aos portugueses, nós contrapomos com a necessidade de utilizar este capital humano, esta capacidade de inovação e de os mobilizar em torno de um projeto que seja um projeto de desenvolvimento sustentável para o nosso país, que integra uma visão e um pensamento estratégico sobre a Europa, uma Europa de inspiração federal. E que, simultaneamente, seja capaz de fazer um novo compromisso sobre o contrato social, de modo a que o Estado continue a executar as suas funções sociais primordiais, a educação, a saúde pública e a proteção social. É por isso que amanhã lançaremos a Convenção para dar um novo rumo a Portugal. Uma Convenção aberta à participação de todas e todos os portugueses, daqueles que não se resignam, daqueles que consideram que lutar por um país não é só protestar, mas é transformar o protesto em energia, em soluções, em ideias e em propostas. Lance esse apelo e lance esse convite a todas e todos os portugueses que se reveem nos valores da liberdade, da igualdade de oportunidades, da justiça social e que querem fazer um país que recupere a dignidade de todos os portugueses, que não deixe nenhum português na beira da estrada e que seja capaz de criar riqueza. Porque só um país que cria riqueza é que é capaz de pagar a sua dívida, de equilibrar as suas contas públicas e de garantir progresso e prosperidade e desenvolvimento para Portugal. No fundo, é esse o nosso sonho. No fundo, é essa a razão de estarmos. Cada um de vós, eu, todos nós, na política. Felicidades, um bom ano e bom trabalho.